Salve, salve galera, sou o Central aqui, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no canal, me chamo Fernando e como hoje é dia de falar de mangás, separei Boa Noite e Pum Pum da editora JBC Mangás que será concluído em 7 volumes, publicação que tem um bom acabamento gráfico bastante páginas, vocês estão vendo aqui, material que conta com capa cartonada o papel eu acho que é um off-white, preto e branco, não tem páginas coloridas cerca de 400 páginas ao preço de R$ 42,90, mas dá pra você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição publicação que é escrita pelo Inil Asano, que é o mesmo autor de Sonarim, publicação que foi lançada aqui no Brasil em 2 volumes Bom galera, eu tenho perguntado aí para os inscritos quais publicações de mangás vocês me recomendam, que tem realmente grande qualidade, haja visto aí os aumentos de preço então você tem que ser mais seletivo, e muita gente aí recomendou Boa Noite e Pum Pum então galera, eu vou falar desse material que realmente eu gostei bastante mas não sei se é pra todo leitor, visto que ele te leva numa espécie de bad trip, né, algo mais dramático, muito intenso deixa até o leitor um pouco até intimidado ali com relação a algumas questões que são colocadas você começa a pensar, a se questionar, então o Inil Asano ele realmente, ele quis ser drástico, né, muito dramático nessa publicação, ele que já é um autor reconhecido lá no Japão, então ele fala, olha, depois que você alcança um certo grau de sucesso você pode arriscar outros tipos de materiais, algo que não é tão pop, né, que não vai ser de super heróis ou que vai atingir um grande público, uma história de romance, ou qualquer coisa do tipo então ele falou, eu quero escrever uma história realmente mais pesada e mais densa para os leitores e ele realmente conseguiu, aliás, esse primeiro volume já me deixou, né, com uma sensação um pouco para baixo dizem que isso piora no decorrer dos próximos volumes bom, vou falar aqui um pouquinho do plot dessa edição que vai narrar a história de um garoto que é representado por esse pássaro com traços bem simples, né, ele que tem o sobrenome de Pum Pum então o mangá, ele promete fazer uma narrativa da vida do Pum Pum, desde a sua infância até a sua fase adulta e você começa a perceber que ele é um garoto mais introvertido, não conversa muito tem problemas familiares muito pesados, por exemplo, o pai é alcoólatra, agride a mãe que também não dá carinho para ele, então ele fica numa sensação, assim, de que é um tanto rejeitado ainda que ele admire bastante o pai, ele tem uma relação boa esse fato do pai ser uma pessoa muito violenta, estar sempre, né, enchendo a cara obviamente é um grande problema para ele sem falar que na escola ele acaba conhecendo a Yaku, né, que é uma garota nova, muito bonita e que atrai, né, ele fica com aquela paixonite de adolescente, começa a seguir, ela percebe, questiona ele começam a falar sobre o futuro, o que eles querem ser quando crescer então eles criam realmente uma relação de grande afeto porém numa história que é pautada, numa realidade, as coisas não saem exatamente da forma que a gente quer então o Pum Pum, ele vai encontrar alguns problemas de relacionamento com a Yaku com a família, vem um tio, inclusive, a passar a cuidar dele porque a mãe acabou sendo agredida pelo pai, foi hospitalizada, o pai ficou um tempo ali detido então vai narrar um clima muito bem construído a estrutura do mangá, ele é feito exatamente para deixar o leitor, né, carregado, assim, sentimentalmente e um sentimento negativo mas não é algo que você nunca viu, ou que é inédito mas a forma que o Asano, ele transmite isso para o leitor realmente é diferente de outras publicações você termina a leitura, você não fica com uma sensação legal só que isso demonstra um grande mérito desse mangaká e realmente conseguiu o intuito de escrever uma história muito dramática que realmente faz o leitor pensar, né, se colocar no lugar do próprio Pum Pum torcer por ele, né, você vê que é um garoto depressivo então toda essa construção, ela é muito bem feia, muito bem feita pelo Asano quanto ao design do Pum Pum, a forma que ele é desenhado nessa publicação isso aí fica a cargo da interpretação de cada um tem diversas teorias tentando, vamos dizer, adivinhar o que o autor quis passar mas isso é mais íntimo de cada leitor da forma que você vai interpretar não só o design do Pum Pum e da sua família todos são desenhados no mesmo estilo, né mas de outros elementos que aparecem na história assim como o Deus do Pum Pum a arte dele é show de bola, tá traz um tom bem mais realista para a publicação nos cenários ele utiliza ali uma espécie até de fotocolagem e tal mas isso não apaga o mérito da arte dele com histórias muito bem conduzidas com closes, né, e determinadas expressões dos personagens para realmente reforçar aquela sensação negativa que ele quer acabar passando para o leitor então, galera, eu tenho aqui uma publicação que eu indico para vocês eu dou uma nota 9 e 9,5 para Boa Noite Pum Pum material que eu indico e se você quer arriscar um mangá aí que não tem tantos volumes são apenas 7, uma publicação de qualidade porém, como eu já disse é um material que não vai deixar você para cima pelo contrário, vai deixar você meio, né, para baixo mas ainda assim eu acho que é uma grande leitura então fica a dica para vocês as the cluttered streets greet me once again I know I can't be late sappers waiting on the table ó e Legenda Adriana Zanotto